Música Belmiro deu a ideia e a Polônia aproveitou Getúlio fez o decreto e Dutra realizou O presidente em café, a usina inaugurou E graças a este peito de homens que tem valor Meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou Olhando pra Paulo Afonso, eu louvo o nosso engenheiro Louvo o nosso nação que acabou de conversar Pois vejo o Nordeste e a guerra bandeira de ódio Progresso a nação brasileira Vejo a indústria gerando riqueza Afinando a seca e salvando a pobreza Gonçalzina vela e mensageira Dizendo na poça da cachoeira Marro Brasil vai, e o Brasil vai Marro Brasil vai, e o Brasil vai Vai, 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 vai Simão! Marro Brasil vai, 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 vai Marro Brasil vai, 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 vai Olhando pra Paulo Afonso, o lobo nosso engenheiro Lobo nosso casaco, acabou com o bom verdadeiro Eu vejo o Nordeste aqui na bandeira De ordem e progresso a nação brasileira Vejo a indústria gerando riqueza Fim dando a seca e salvando a pobreza Com o solzinho na pele mensageira Dizendo na peça da cachoeira Barro Brasil vai, barro Brasil vai Barro Brasil vai, barro Brasil vai Vai, 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 vai Fimando! Ei, coisa boa!